Vitor, agora no fim do ano, o FNP está lançando o anuário de 2019. Queria que você falasse o que traz essa publicação. Esse ano a gente resolveu fazer uma pesquisa em relação à competitividade no Brasil. A gente sempre ouve falar que o Brasil é bastante competitivo, mas a gente resolveu fazer um estudo internamente para saber realmente qual foi a nossa competitividade nos últimos 15 anos, se a gente continua competitivo, se a gente deve continuar competitivo em várias commodities. A soja a gente percebeu que o Brasil ainda é competitivo. A gente fez uma comparação entre os três maiores produtores, Argentina, Brasil e Estados Unidos. E o Brasil é bastante competitivo frente aos Estados Unidos, mas a Argentina em termos dentro da porteira é um pouquinho mais competitiva que o Brasil. Brasil, e a logística dela também é muito boa, próximo aos portos, a área produtora é mais próxima aos portos em relação ao Brasil. Mas ela tem um problema das retenciones, que o governo coloca taxas para a exportação do produto. E aí isso equaliza os três. Tanto Brasil, Argentina e Estados Unidos, no custo final do produto a gente percebe que são bastante pareados. Só que o Brasil tem um custo logístico muito alto. Isso na soja vai ser o principal gargalo que o Brasil tem que atingir para continuar competitivo. Se a gente conseguir reduzir esse custo, o Brasil irá disparar ainda mais na produção de soja, no fornecedor global de soja. Em relação ao milho, como está a competitividade do Brasil em relação aos principais concorrentes? Para o milho, o Brasil é o mais competitivo, mais que a Argentina e mais que os Estados Unidos. Contudo, o impacto no frete, no preço, o impacto no preço é muito superior que a soja, pelo volume do produto. Então, nesse momento, o Brasil se torna menos competitivo, tanto que a Argentina quanto os Estados Unidos, devido ao frete. Mas dentro da porteira, hoje, o nosso milho é o mais competitivo. O Brasil vem tendo leves incrementos nos custos de produção ao longo dos anos. Isso é uma coisa que a gente tem que realmente dar uma olhada, porque no longo prazo, essa tendência de leves aumentos todos os anos pode fazer que o Brasil perca competitividade. E no caso do algodão, esse cenário é parecido? Nessa cultura, os principais produtores são China e Índia. Vocês fizeram a comparação com esses países ou mantiveram Estados Unidos e Argentina? E para o algodão, uma coisa interessante, a gente ainda é bastante competitivo em relação aos Estados Unidos, porque a nossa produtividade é muito melhor. A gente não fez uma análise em relação aos dois principais produtores, que são China e Índia, por falta de informação. Realmente, os dois países são bastante fechados e é muito difícil conseguir dados de produtos de produção nos dois países. E também porque eles consomem praticamente todo o algodão que eles produzem. Então, um dos maiores competidores externos do Brasil realmente é os Estados Unidos. No algodão, o frete não causa tanto impacto no preço, porque o algodão é um produto com alto valor agregado e o frete não tem um impacto tão grande quanto na soja, principalmente no milho. Vitor, e como é possível para adquirir esse anuário? Esse anuário, a gente endabora ele todo ano. Para adquirir ele, basta entrar em contato com o nosso comercial, ou no site, ou através do telefone, a gente tem um pessoal comercial que pode ajudá-lo para adquirir essa publicação. E, além disso, a gente tem outras publicações que a gente faz, tanto periodicamente, mensalmente, semanalmente ou diariamente, onde a gente também cobre custos de produção de várias culturas. Então, tanto nossos anuários como nossas publicações, a gente divulga custos de produção periodicamente para diversas feições do Brasil. E, além disso, a gente tem outras publicações que a gente conhece. E, além disso, a gente tem outras publicações que a gente conhece.